E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 47 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E galera, como eu prometi pra vocês que eu ia vender o que eu te ensino Tô vindo aqui com a última carga, vamos vir mais pra frente né, por causa do bug E tá aí galera, opa, aqui tá aumentando o som do jogo Aí, achei aqui E eu vendi galera, toda a cultura de trigo velho Vendi aqui né, tava pagando um pouquinho melhor, mas vendi aqui Aí a canola eu vendi aqui que tava também pagando um pouquinho melhor, só que agora caiu Mas não dá nada também com 314 mil Deixa eu pegar aqui Aqui, aqui vamos lá né, colher, fazer nossa colheitinha básica Da início aqui a de cevada E galera, claro, eu tirei o mod Season Velho Nele do mod galera, mais pedido por vocês foi o mod Mas hoje, odiado por vocês aqui na série velho A galera não curtiu mesmo aquele mod cara Deixa eu mudar o microfone aqui, beleza Tava na frente do teclado Maravilha Porque realmente mano, a gente foi a falência aqui Foi tenso o negócio por causa daquele mod cara Tinha gente que comentava, ah velho, dá pra você mudar Quantos de dia dá pra você, no caso, o tempo do mês no caso né Mas mesmo assim galera, um monte de gente lá pediu que me tá tirando Então, eu ouvi a maioria, eu ouvi a maioria lá Então eu acabei retirando o mod e vamos continuar a vida assim né E eu quero ver com o que a gente vai conseguir comprar com esses 300 mil Eu quero ver galera, se eu já compro esse caminhão Tá, e fique sem dívida Se bem que agora o mod Season foi embora Então o aluguel dele não vai ser muito pesado Mas, eu quero comprar uma coisinha que vocês tanto me pedem Mas eu acho que o dinheiro não vai dar cara Pra comprar trator, mais isso É, que você já deve ter sabido né Pela thumbnail desse vídeo Com certeza que vocês já sabem né Tá, vamos entrar aqui Ah, e também pra todo mundo que tá comentando galera Pra mim, aumentar a velocidade dos Big Bud Né, eles não vai fazer sentido galera Aumentar a velocidade deles Por quê? Eles são tratores para força e não pra velocidade Deixa eu já mudar até aqui pra soja Beleza Que a próxima cultiva aí já vai ser soja velho É, não faz sentido galera Você ter um trator desse aqui pra velocidade Então, tratores de velocidade Deixa com o JCB mesmo Deixa com outros tratores Também, é Falaram comigo aumentar a velocidade do T9 Mesmo, mesmo, mesmo intuito galera Mesmo intuito aí É um pouco impossível cara Tá, vamos ver aqui Questão de valores agora aqui na loja Enquanto os caras vai colhendo Aqui, bazucas Essa daqui galera Da Big Bud Pack 53 mil 40, cara É um salto de valores Muito grande Por somente 10 mil Cara Mas, vocês pediram Tá Configuração da roda Lagarta Ou padrão Cara, vamos comprar padrão E quem sabe mais pro futuro A gente compra lagarta Cor principal Vermelho Só que não É claro que vai ser verde Senão a galera já Ah, comprou Sabe porque é a vermelha Não sei o que Não Comprar 118 mil Maravilha Temos 200 mil galera Vamos ver Se a gente compra um trator agora Vamos lá Cadê o JCB? Eu quero o JCB pra bazuca galera Ah, eu vou comprar esses tratores vaca também em breve Eu nunca comprei eles E vocês sempre me pedem Trator vaca ou trator cobra Vou comprar em breve com vocês Então vamos lá galera Trator mais rápido e forte que eu tenho Vamos lá 50km por hora o case Mas ainda é lentinho Opa 60km O Fended Mas pra bazuca O JCB aqui dá conta Cara, falta Mano Falta somente galera O que? Dá 10? Não 30 mil? Deixa eu ver uma coisa aqui Não dá Se eu vender não dá O que eu tenho de inútil aqui na fazenda? Não, eu quero comprar Aproveitar e comprar o trator Já vim com tudo Garagem Vamos ver Nossa vela Isso aqui tecnicamente é tudo inútil Mas não vou vender não Cara Ó, isso aqui atualmente tá inútil Não tô fazendo serviços de coisa Né, de Fechou Vai ser isso ali mesmo Galera Vou vender essa barra de corte aqui Vai ser por uma boa causa Se a gente ficar negativo Depois que eu comprar esse trator Não dá nada A gente já ficou mesmo Então Tanto faz Tá, esse aqui não Vai ser muito fraquinho Esse daqui 70 km por hora Vendendo aqui Vendendo e tudo mais Mas tomara que não chova Não dá quebrada de asa Não dá L Aí eu pego e caio no rio Ia ser muito legal Ia ser nada Perder o trator Claro que eu não perco Né galera Eu só Basicamente ele só é redefinido Pra sede Basicamente é isso Vamos ver um pouco da bazuca Aqui Já tá selecionado ela Tá Abrir cobertura Ah Não Decepcionou agora Como assim decepcionou Eu achei que ia ter uma animação Galera Da lona Da lona vindo pro outro lado Ia ser bem massa Se tivesse Mas tudo bem Ela tá valendo já Bazucona aí Vamos lá Ó Beleza Olha aí só Bacana Isso aí é pra quem fala pra mim Não andar com o trator No meio da lavoura Nossa Que lavoura Nossa mano Galera Eu não posso falar Que se é zoado Ou é real Ou é legal Isso daí Docio ter É Ter física Tá legal Beleza O negócio tem física Bacana Show de bola Mas se for levar Pela realidade mesmo Eu tava Morto ali Vem Ó Olha esse arquinha maldita Cara Por que que eu vim ver pra cá É Eu tava morto Por que Mano É a electricidade que tá no bagulho ali Era game over pra mim E eu aumentei a velocidade de descarga da coletadeira Agora ficou show de bola Cara Eu aumentei três vezes mais Galera Acho que tava 350 Eu coloquei 950 Foi um valor Bacana Isso se eu não passar direto Aí descarrega um pouquinho Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Por que que tá bom Cara Você não terminou ainda Eu quero que ela faça a volta Galera Eu quero que ela faça a volta E E né Pra mim ir do lado dela descarregando Deixa eu até mudar já a velocidade de cruzeiro pra 20 Ah E eu comentei galera Que tem gente que acha que É Tá meio que Injoativo Não é enjoativo Repetitivo Opa Ou o funcionário riscou meu trator novo Vou descontar do salário dele já É Isso aqui De eu estar sempre Ah Colhendo Ou plantando Aí tem Tem escrito Comenta Pior que é verdade Faz sentido Fala o seguinte Mano Você está num jogo De Agricultura O que que você faz na agricultura Planta Cole Planta Cole Então É normal isso Realmente Faz todo sentido Olha a velocidade que descarrega agora Galera Agora tá Razoável Porque antes Do jeito que tava O tanto que ela colhia Ela quase não conseguia descarregar Então agora tá bacana Tá legal E claro né galera Isso aqui é Digamos assim Serviço em dobro Né Porque eu poderia estar aqui com o caminhão Mas como o objetivo é Eu ter duas colheitadeiras Uma em cada lavoura Velho Meu PC tá muito estranho hoje É Duas em cada lavoura Aí por isso que eu vou utilizar a bazuca Daí o caminhão fica no meio Entre as duas E somente a bazuca fica Trabalhando Ah E galera Já até Como eu comentei Que meu PC tá muito estranho hoje Peço desculpa Você e se o áudio Tiver com algum probleminha Cara Porque Hoje meu PC tá realmente Muito estranho Tá dando Digamos uma travadinha Do nada No jogo Tá estranho Cara Será que vai dar Essa altura aqui? Tá um pouco baixa Nossa Não Na Medida Velho Na medida Certa Essa bazuca Foi feita Com esse caminhão Cala que dá pra erguer Galera Dá pra erguer E abaixar Ah não É Dá pra abaixar até um pouquinho mais Do que tava Mas vamos deixar assim Que Assim ele descarrega Mais facilmente Cara Curti hein Curti a bazuquinha Bacana 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 pra caramba Descarregar uniformemente Que a galera não Nossa Pega no meu pé Mano Você tá jogando fora Não joga fora Galera Só que Né Galera Acho que joga fora Se eu ficar descarregando Só num único lugar Simplesmente Reparem aqui no canto Galera Tô jogando lá na frente Ah não vai dar pra mostrar Que tá acabando Mas olha aqui embaixo Erguendo também Subindo O próprio O próprio jogo Descarrega uniformemente Ó Ele gira o eixo ali também Pouquinha coisa Mas gira o eixo Bacana cara Curti a bazuca Que legal pra caramba Vamos esperar A coletadeira voltar E agora os trabalhos Vai ficar um pouco Mais simplificado E pra quem pede Uma quarta carreta Não galera Não Eu tô pensando Eu tô pensando Já no Porque assim galera Pra vender Pra manobrar Dentro da sede Aquilo ali é muito ruim Eu tô pensando Em comprar mais uma carreta E mais um caminhão Né Como eu vou pra outra lavoura Não sei se vai dar certo Bazuca e coisa Não sei Vamos ver né Só esperar o cara Abrir né Fazer a coisa aqui Fazer a volta E como eu já expliquei galera Curse play Vai vir em breve Cara Assim que a gente tiver Carretas Ó Eu acho que duas coletadeiras Eu consigo cuidar de boa Né Uma aqui E outra na outra lavoura A partir do momento Que a gente tiver Três coletadeiras Sei lá Na lavoura 11 e 12 lá Que também vai ser A próxima mega lavoura Que eu vou fazer Claro Aí vai ser o curse play Lá naquela lavoura Eu continuo meus trabalhos aqui Vai ser basicamente assim galera Os serviços Aqui nesse mapa Vamos lá Descarregar mais uma vez Mas galera Eu vou finalizando já Esse episódio por aqui Tá aí galera Compramos o JCB A tão querida E pedida Bazuca por vocês Aí ó Tirar a print aí ó Aí ó Trator novo e bazuca nova Na fazenda Show de bola Então É isso aí galera Finalizando Ah Lembrando Essa bazuca Não é Mod Tá Pra quem pedir Ah velho Cadê o link do mod Não sei o que Essa bazuca não é mod Galera E sim da DLC Big Bud Pack Tá Eu tenho Tô com a DLC Aqui instalada Daí é por isso Que eu tenho Essa bazuca E a próxima A gente compra Lagarta Então É isso aí galera Finalizando esse episódio Por aqui Se gostou Deixe o like No vídeo Compartilhe Que os dedinhos Mais Graças no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima E olha o reflexo Do sol No vidro Do JCB Que show Muito massa Tá velho